Saudações malta, sejam aqui muito bem vindos a mais um vídeo do canal de desenho executivo. Antes, gostaríamos de informar a troca do nome do nosso canal, que é, antes se chamava de engenharias e agora chama-se desenho executivo. Mas a essência do canal não mudou e nós continuaremos aqui trazendo vídeos com conteúdos acerca de engenharia e construção civil para vocês. Hoje, trazemos um tema bastante interessante, que é um tema nacional. Vamos hoje falar da Fortaleza de Maputo. Mas antes de dar início ao nosso vídeo, quero apenas pedir que deixe o seu comentário aí com dicas, críticas e sugestões, para que nós possamos melhorar a qualidade dos nossos serviços e dos conteúdos que aqui trazemos. Gostaríamos também de pedir que subscrevessem o nosso canal, claro, para não perder os vídeos futuros. E compartilhe este vídeo para que mais gente possa ter acesso a esta informação, que nós acreditamos como sendo uma informação relevante para nós, os moçambicanos. A história da Fortaleza de Maputo está diretamente ligada à história da cidade de Maputo. A sua construção foi iniciada pelos portugueses no ano de 1740. E foi feita num período em que o nosso país era bastante visitado pelos estrangeiros. Estes estrangeiros tinham bastantes objetivos cá em Moçambique, como, por exemplo, as drogas comerciais, e também vinham cá para explorar alguns dos nossos recursos, como, por exemplo, o marfim. A Fortaleza de Maputo é uma fortificação que permite que as pessoas que se encontram no seu interior possam se proteger dos ataques e invasões. Os portugueses fizeram as primeiras fortificações com material frágil, como madeira e estacas. Com a evolução da sociedade, no ano de 1871, a Fortaleza de Maputo foi reconstruída, desta vez usando material mais forte, neste caso, areia e pedra. Podemos encontrar, na Fortaleza de Maputo, alguns canhões e material bélico. Este material era usado pelo regime colonial para se proteger dos ataques. O material bélico está lá exposto para quem quiser ir ver, e os canhões estão estrategicamente posicionados, isto é, de frente para o mar, o que nota que naquela altura havia uma grande preocupação com o mar, pois é através do mar que chegava o inimigo cá para vir dominar. Então, a preocupação dos portugueses era mesmo em posicionar os canhões de frente para o mar para ter o controle e prevenir-se de futuros ataques. Construída próximo à Baía de Maputo, esta possui uma planta quadrangular e apenas uma entrada para o seu interior. Dentro dela, encontramos a estátua de Muzinho de Albuquerque e de Antônio Enes. Estes dois foram grandes governantes, sendo que Muzinho de Albuquerque foi o homem que ordenou que o Gungunhany fosse preso. O Gungunhany foi um grande guerreiro daquela altura, que resistiu à dominação portuguesa. Encontramos também dentro da Fortaleza de Maputo, os seus restos mortais que jazem numa tumba. Uma tumba, uma escultura feita pelo grande escultor Malangatá. No ano de 1951, a Fortaleza de Maputo foi transformada em museu militar, que retrata a história da ocupação portuguesa ao nosso país. Este museu funcionou até o ano de 1956. E depois da independência, a gestão da Fortaleza passou para a Universidade Eduardo Mondano, que transformou este lugar num centro cultural e turístico. Dentro da Fortaleza de Maputo, encontramos a árvore de Gale Africana, que tem uma dimensão histórica, pois conta-se que um dos governadores daquela altura tenha sido enforcado nesta mesma árvore. Também acredita-se que um guerreiro, um gungunhany, tenha feito alguns rituais tradicionais nesta árvore. Além desta mesma árvore ter grande valor para a medicina, usado para a prevenção de algumas doenças, como diabetes e muito mais. Para sua construção, foi usado pedra vermelha, o material mais resistente que existia até aquela altura. Atualmente, a Fortaleza de Maputo é um local de promoção da cultura, onde ocorrem lá eventos culturais, como lançamentos de livros, danças culturais, exposições de obras de arte e muito mais. Além de ser um lugar aberto ao público e às escolas, para que possam conhecer a história da ocupação colonial e estar aberta também aos estudos culturais e estágios profissionais para os estudantes. Muito obrigado por terem cá chegado. E não se esqueçam mais, subscrevam-se ao nosso canal. Ajude-nos a crescer. Fiquem muito bem. Apoio Apoio